A gente está na segunda semana do curso, né? Então, a primeira semana do curso foi uma imersão na parte didática mesmo, né? Então, foram várias aulas com professores fantásticos, tanto aqui de Fortaleza, como do Brasil, como de Harvard. Então, foi uma imersão em vários temas que são muito relevantes para a nossa realidade, como arboviroses, como o próprio Covid, como insegurança alimentar, desenvolvimento infantil, violência. Então, foram muitos temas interessantes, onde a gente teve uma imersão, né? Um olhar diferenciado para as políticas públicas voltadas para esses problemas, né? Para a gente começar a articular projetos voltados para esses problemas, né? Então, o intuito desse curso é mais um curso prático, de verdade. O intuito do trabalho, no final do curso, é a gente sair com projetos, né? Para entregar para os políticos, enfim, para os gestores, para que algo possa ser feito para melhorar. Então, tem um objetivo em si no curso. E nao curso para os políticos. Aprar o cl慢 aprender.